Foi assim como ver o mar A primeira vez Que os meus olhos se viram no teu olhar Não tinha intenção de me apaixonar Mera distração E já era momento de se gostar Quando veio por mim Nem tentei fugir Do risco Que me prendeu Dentro do teu olhar Quando eu mergulhei Fundo neste olhar Sabia que era amor E via pra ficar Quando veio por mim Nem Nem tentei fugir Do risco Do risco Que me prendeu Dentro do teu olhar Mas quando eu mergulhei Fundo neste olhar Sabia Sabia Que era amor E vinha E vinha pra ficar Foi assim Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que me prendeu Foi a primeira vez